Música 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 O que é isso? Há? Há aqui, está aqui. Há aqui? Vem com uma minha roupa, lá, né? Tá, flimando por o bem, então fica com a assis de deuda. Mas nós está aí e aqui. E aí? É? E aí? É? Eu... Eu vou ficar aqui. Eu não estou aqui. Eu vou ficar aqui mesmo, eu não estou aqui? Esse é o que eu faço. Você tem que ir no link? Não ir no link? 20 centímetros. Lazo lá, lazo lá, lazo lá. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não é, não, não, não isso. Mas se ele não está na frente, não, 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 não. Mas ele fica em cima e fica. Então, você tem que ir lá e ficar, só que você se levantar. Você não pode ter uma explosão para fazer uma explosão, mas você tem que ir lá. Olha, olha. Por aí eu vou fazer isso. Sim, sim, você pode fazer isso. Mas eu não me pergunto, não é que isso não é uma expansão, mas eu estou a direita. Eu vou fazer isso. Aí você vai pegar uma outra. Eu vou 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 pegar uma outra. O que é um rúle? O que é o que é? O que é? O que é o que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... Então, aqui a peça de adenço, um brilhante e o peça é fechado. Então, vamos lá, vamos para o brilhante e o sajt. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A cola tem. Lista! Aabya! Isso. Foi exatamente o que avessé. O que é isso? É que eu vou fazer isso, né? Oi! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Música Eu te amo agora. Olha eu acho que é tudo mais bonito. É isso aí... É. É difícil. É difícil, Léo. Você pode se você pode pular. Você pode dar o que está aqui. Só que você pode pular você pode pular e se você pular. Porque você pode pular de novo. Então, você pode pular para ir ao lado. Eu acho que é muito bom. Agora, então, Léo, Você pode sair de Bras, quando você vai chegar tuf, e vai no fim da minha fone. Vou ter aliado. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.